E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês e atualizar aqui o meu tutorial do emulador de Playstation 3, o RPCS3, que eu tinha feito alguns meses atrás aí, e com o passar desses meses o emulador teve umas grandes melhorias, tanto graficamente e na performance, tá? E com uma gama maior de jogos jogáveis. Então nesse vídeo eu irei estar passando as informações necessárias, tanto de requisitos do sistema, as melhores configurações, tudo isso pra tentar fazer com que vocês obtenham o melhor desempenho e estabilidade possível nesse emulador. Então antes da gente dar início aqui ao tutorial, certifique-se de manter sempre seus drivers atualizados, tanto de placa de vídeo como seu Windows também, isso pra evitar problemas de compatibilidade ao executar o emulador, beleza? Então bora começar aqui os trabalhos. Simbora, guys! Bom galera, antes da gente começar aqui o tutorial de configuração em si do emulador, eu queria passar algumas informações muito importantes, antes da gente estar começando aqui, né? Que vocês precisam saber sobre esse emulador aqui, certo? Esse aqui que eu tô é o site oficial do RPCS3, certo? Onde vocês vão baixar o emulador em si. Só que aqui na abinha Quick Start, a gente vai dar uma conferida, principalmente aqui nos requisitos mínimos, tá? Galera, eu recomendo uma coisa pra vocês, se você tem o requisito mínimo, pelo menos aqui, não baixe o emulador, porque o mínimo, cara, é praticamente pra você não rodar nada, tá? Ele pede aqui um processador de 64, né? Arquitetura 64 bits. Processadores com arquitetura 32 não são suportados, principalmente Windows também, né? O Windows tem que ser 64 bits. Uma placa de vídeo OpenGL 4.3 ou superior. E 4 GB de memória RAM no mínimo, tá? Esse requisito mínimo aqui, cara, você não vai conseguir rodar nada, praticamente. Tenha o requisito recomendado, pelo menos, pra rodar razoavelmente o emulador. Ele é um emulador que puxa demais, ele é muito CPU bound, então ele vai puxar demais o seu processador. E quanto melhor o seu processador, melhor você vai rodar os games, certo? Aqui ele pede, principalmente, um processador da Intel de 4 núcleos ou 6 pra cima, né? Da arquitetura Haswell ou acima dela, né? A Haswell, se eu não estou enganado, é processadores da Intel de 4ª geração. Me corrija se eu estiver errado. Processadores AMD de 6 núcleos ou 8 pra cima. CPUs AMD Ryzen, tá? Que eles recomendam aqui. Então é bem importante ter processadores aí com bastante núcleos, né? Da Intel de 6 núcleos e um AMD de 6 núcleos pra cima também, pra ter uma estabilidade maior. Uma placa de vídeo moderna, AMD ou NVIDIA, compatível com o Vulkan, tá? Então isso é muito importante também, porque o Vulkan, ele roda 10 vezes melhor que o OpenGL nesse emulador. Então, verifique se a sua placa de vídeo suporta o Vulkan aí, tá? E, no caso, instale os últimos drivers da placa de vídeo pra não ter nenhum problema, né? Talvez nem apareça a opção de você selecionar Vulkan lá. Então deixa a sua placa de vídeo com o driver mais atual aí, certo? 8 GB de memória RAM ou mais também, pra vocês utilizarem da forma correta. E a capacidade do HD aqui vai depender de cada jogo, beleza? Esses são os requisitos de sistema que você tem que ter em mente, né? Eu recomendo sempre ver os requisitos se você tem um recomendado primeiro. Os mínimos esquece, cara. O mínimo você esquece. Tenha pelo menos o recomendado, tá bom? Bom, aqui embaixo tem alguns requerimentos do software, né? Principalmente o software oficial do PS3, que é o firmware, tá? Você clicando nesse Playstation 3 System Software, você vai ser redirecionado pro próprio firmware do PS3, tá? Isso aqui é disponibilizado pela Sony, certo? Isso aqui é do site oficial da Playstation. Então você vai baixar aqui o Download PS3 Update, tá? Que são o firmware que tá na versão 4.86. Clicando aqui, ele vai começar a fazer o download. Vou clicar em manter. Só que como eu já tenho aqui no meu PC, eu vou cancelar, tá, galera? Senão ele vai duplicar aqui o arquivo. Vai ser em torno de uns 200 MB aí que vai baixar, certo? Beleza, baixando o firmware. A gente tem esse Visual C++ também, que é muito, mas muito importante vocês terem, né? Instalados. Isso aqui é bem simples, tá? Ele vai baixar aqui. Você vai abrir o VCRedist. Vai instalar. Vai dar Next, Next. Instalação bem padrão. E isso aqui é pra não ter problemas com DLL, problemas ao executar o emulador. Talvez tá faltando alguma DLL no seu PC aí. Isso aqui já faz essa atualização, beleza? Então, muito importante essas duas coisas aqui que eu falei pra vocês agora. Mas aqui embaixo ele ensina como instalar o firmware. Só que isso aqui eu vou ensinar a vocês. Pode ficar tranquilo. Deixa eu fechar aqui. E aqui embaixo, galera, são os jogos suportados também, tá? Os formatos suportados aqui pelo RPSS3, que na verdade são os Blu-ray Disk e os arquivos PSN, né? Que são os PKGs, certo? Bom, aqui embaixo também, uma coisa bem interessante. Ele tem um breve tutorialzinho de como você fazer o dump dos seus discos aí do PS3. Por exemplo, você, tipo, tem um console, eu tinha um console em casa, né? E você está com os discos aí, né? Originais. Você pode fazer esse dump aqui no RPSS3 pra rodar direto no emulador, né? Então é bem interessante mesmo. E pra quem tem esses discos, eu recomendo você haver essa parte aqui, né? É a última partezinha aqui do Quick Start Guide. Pra vocês terem uma noção, beleza? Bom, isso aqui é a configuração inicial, nas informações iniciais, né? Que eu tô passando pra vocês. Outra coisa bem importante da gente estar vendo é essa abinha aqui de Compatibility, né? Que é a abinha de compatibilidade dos games aqui no RPSS3. Vocês podem ver aqui que tem as categorias Playable, In-Game, né? Os jogos que não fazem nada, os jogos que já estão loadáveis. E aqui praticamente da biblioteca do PS3, 1889 jogos já estão jogáveis, tá? Então você pode procurar pelo seu jogo aqui, ó, nesse Game Title ou Game ID, né? Se você tiver, vamos procurar, por exemplo, um Silent Hill aqui, ó. Por exemplo, né? Você pode procurar o jogo que você quiser. Silent Hill, tá vendo aqui, ó. Silent Hill Home Income, ele está In-Game. O que significa um jogo In-Game? Ele pode ser finalizado, mas tem sérios glitches ou tem performance insuficiente. Como está mostrando aqui, ó. Tá vendo? In-Game. Então, ele tem alguns probleminhas gráficos aí. E você pode ter uma performance muito ruim dependendo do seu computador que você tiver aí. Então é muito mais fácil de você rodar um jogo Playable, né? Ele vai ter um desempenho melhor, vai estar com gráfico melhor do que um jogo In-Game, né? Por exemplo, um God of War 3, ele também está em estado In-Game. Então pouca gente consegue rodar dependendo do processador que ela tem, certo? Aqui o Silent Hill Downpour, ele já está Playable, né? É um jogo bem leve também, né? Eu já testei aqui no canal. Então é assim que você vê se o jogo está rodando ou não, tá? É mais fácil porque você não baixa o jogo à toa, né? A sua máquina não rodar, aí você vai baixar com 50 GB e a sua máquina não roda. Então, isso aqui é muito legal de estar vendo a abinha de compatibilidade. Beleza, galera? Bom, eu acho que de informação aqui, tá tranquilo, né? A gente vai para a página inicial aqui agora do site, para a gente estar fazendo o download do emulador, tá? As versões mais atualizadas possíveis. Quando você clicar em Download aqui, você vai ser redirecionado para essa página. Você pode ver que o RPCS3 tem suporte até para Linux, né? Mas eu não entendo nada de Linux. Então a gente vai baixar aqui para o Windows, tá? Esse tutorial é feito para o Windows, beleza? A gente vai clicar em Download for Windows. E aqui a build mais atual vai ser baixada, certo? E agora, praticamente, a gente vai para a parte de configuração mesmo. Vou mostrar para vocês as configurações que eu utilizo aqui, né? Na maioria dos jogos e tudo mais. E vamos que vamos então, galera. Vamos lá. Bom, galera. Após a gente ter baixado o emulador, ele vai vir assim, compactado, tá? No formato WinRAR. Para quem não tiver WinRAR no PC, eu vou deixar um link também na descrição do vídeo, mas eu acho que todo mundo deve ter. Você vai clicar com o botão direito nele para começar a extrair, tá? Pode dar um extrair aqui ou você pode extrair em qualquer pasta que você quiser aí, tá bom? Aqui o executável do emulador, eu vou abrir ele pela primeira vez. Dá dois cliques nele aqui. Ele vai abrir, você marca essas duas caixinhas para não aparecer mais essa mensagem aqui de Quick Start Guide. Você vai dar um continuar. E essa aqui é a tela do nosso emulador. O que a gente vai fazer agora? A gente vai primeiro instalar o firmware e baixar os patchzinhos, né? Para reconhecer os nossos jogos aí, certo? Então, para isso, você vai vir aqui em File, vai vir aqui em Install Firmware. O firmware é aquele que a gente baixou no início do tutorial aqui, certo? Eu vou vir aqui, ele vai estar aqui, tá? Em torno de 200 MB, esse firmware. É o firmware oficial do PlayStation 3, tá? Então, não se preocupe. Pode dar um abrir aqui. Ele vai começar a instalação do firmware. Eu vou deixar ele instalando aqui, galera, porque esse método, ele deixa o processador em 100% de uso, tá? Quando eu estiver compilando esses firmwares aí. E eu volto com vocês quando eu estiver acabando aí, beleza? Bom, galera, está terminando aqui a compilação dos firmwares. Dependendo do seu processador, pode demorar um pouco mais. Beleza. A BIOS do PS3 já está instalada praticamente aqui. Agora, a gente vai vir aqui em Manager Game Pets para estar baixando os petzinhos adicionais aí. Para que servem esses pets, afinal? Alguns jogos especificamente, né? Não são todos que possuem esses pets. Alguns jogos têm algum aumento de performance, alguma melhora gráfica, né? Que faz com que rode melhor no emulador, certo? E para você baixar esses petzinhos, você vai clicar nesse botão aqui, ó. Download Latest Pets. Então ele vai procurar os pets mais atuais. E vai atualizar para você. Então, essa aqui é a lista de todos os games que suportam esses pets, tá? Você pode ver que é uma lista bem pequena. São poucos jogos. Mas também são os principais, né? Que precisam aí dos pets. Ok, galera. Agora a gente vai ver sobre a questão dos formatos dos games, né? Para fazer você adicionar eles aqui no emulador. Beleza? Vamos lá. Bom, guys. Como eu havia dito no começo, né? Do nosso Quick Start Guide aí, né? Do emulador. Ele suporta dois formatos de jogos. Que são os arquivos PKG e os arquivos Blu-ray Disk, tá? Eu tenho um exemplo aqui do Blu-ray Disk, que é o Demon's Souls, tá? Que você abrir na pastinha do Demon's Souls, são esses três arquivinhos aqui que vai ter, tá? Na versão de Blu-ray. Ou quando você dumpa o seu próprio disco aí do PS3, ele vai vir nesse formato aqui, certo? E também temos os arquivos .pkg, que são os arquivos da PSN mesmo, né? Que aqui, no caso, é o jogo em si, né? O PKG de instalação em si. E a licença pra utilizar no game, tá? Então, são esses dois formatos. E eu queria já deixar claro aqui, galera, que eu não vou deixar nenhum link de site pra vocês baixarem. Isso daí vocês vão ter que achar por conta própria mesmo. Porque eu já levei muito flag aqui no canal. É contra as diretrizes do YouTube eu deixar esse tipo de link. Então, eu não vou fazer isso aqui no meu canal, beleza? Mas qualquer um pode ir lá e procurar e achar. Não tem segredo nenhum isso aqui, tá? Então, só vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer em si, né? Quando vocês tiverem o game. Bom, praticamente, pra vocês fazer reconhecer isso, tá, galera? A gente vai vir aqui no emulador novamente. E primeiro eu vou demonstrar como vocês vão instalar um arquivo .pkg, tá? Então, vocês vão vir aqui em File. Vai vir aqui em Install Packages Wraps, tá? Meu inglês é magnífico. Install Packages Wraps. A gente vai selecionar aquele arquivinho .pkg que a gente tem. Que é do Rat & Clank em específico, né? E vai dar um abrir aqui. Ele vai começar a instalação desse arquivinho. Pode demorar, dependendo do tamanho do jogo e tal, né? Pode demorar um pouquinho aí, tá? E como eu estou gravando também, pode demorar mais ainda, tá? Bom, está chegando quase no final aqui. Vamos aqui, vamos. Beleza. Vamos lá, meu querido. Beleza. Está vendo que até apareceu aqui já a imagem do game, né? Mas antes, a gente vai ter que instalar agora a licença dele, tá? Vai vir aqui em File de novo. Install Packages Wraps. E vai ter essa licencinha aqui, chamada de .wrap, né? Todo pkg provavelmente vai ter que vir com essa licença. Ou até mesmo tem pkgs que já vem embutido essa licença aqui. Então, beleza? Aqui eu vou utilizar o .wrapzinho. Vou dar um abrir. Ele já vai instalar o .wrap tranquilinho. Eu já posso até iniciar o .wrap. Mas primeiro vamos fazer agora com a versão Blu-ray Disc, né? Vocês vão vir aqui em File. Vai vir aqui em Add Games. Vai selecionar a pastinha que estão os seus jogos em Blu-ray Disc, né? Por exemplo. Deixa eu clicar lá onde eu estava antes. Aqui, Disc, né? Aí se você tiver mais de um jogo aqui, vai ficar aqui embaixo, tá, galera? Tem um Demon's Souls, pode ter igual de 3. Tudo em Blu-ray Disc, enfileiradinho aqui. É só você selecionar a pastinha Disc aqui e dar um Selecionar Pasta, que ele já vai puxar todos os games aí que você tiver dentro dessa pasta Disc, por exemplo, tá? Então, ele já reconheceu o Demon's Souls aqui, certo? Maravilhoso. E agora a gente vai partir pra parte da configuração. Aí lembrando que Blu-ray Disc não precisa de licença nem nada. Ele já exporta propriamente pra você emular, tá? O Blu-ray Disc é funcional já pra emulação. Agora, só os arquivos PKG que precisam aí ser instalados e ter a licença.wrap. Beleza? Então a gente vai partir agora pra parte de configuração dos jogos aqui. Vamos lá. Bom, galera. Partindo aqui então pras configurações. Eu particularmente gosto de configurar jogo por jogo, tá? Você tem como fazer uma configuração global também, pra todos os jogos pegarem a mesma configuração, né? Isso você pode estar fazendo aqui na abinha Configuration, clicando aqui em CPU e passando as abinhas configurando. Isso aqui vai fazer com que globalmente os jogos peguem essa configuração e implementem neles, tá? Mas eu gosto de fazer jogo a jogo, porque cada um se comporta de uma maneira diferente aí. Pelo menos a maioria, tá? Então, por exemplo, aqui é o Demon's Souls. Eu vou clicar com o botão direito em cima da foto do game e vou vir aqui em Create Custom Configuration. Essa aqui é a minha abinha de configuração de CPU, GPU, etc. Aqui na CPU seria a questão do seu processador, tá? Eu utilizo principalmente Recompiler nos dois, SPO Decoder e PPO Decoder, que são os recompiladores mais rápidos possíveis aí, pra você ter melhor desempenho possível também. Aqui em Configurações Adicionais, eu desmarco essa caixinha aqui. Lembrando que eu tô gravando aqui, galera, esse vídeo com a nossa configuração secundária, que é o AMD Ryzen 3 600. E essa opção aqui fala que melhora, né, um pouco da estabilidade e performances nos AMD Ryzen. Só que pra mim isso aqui não funciona muito bem, tá? Então eu recomendo vocês testarem, né, com ela marcada e ela desativada. Aqui no meu caso, eu costumo desativar, pra não ter nenhum problema, tá bom? TSX Instruction, tá? Essa aqui é uma instrução que tem somente nos processadores Intel, tá? Ela melhora um pouco a estabilidade dos jogos e também aumenta um pouco a performance. Infelizmente, os AMD Ryzen não tem, mas caso o seu processador da Intel tenha essa instrução, deixe sempre ativado, beleza? Aqui em SPU Block Size eu deixo praticamente em Mega alguns jogos. Alguns jogos vão ficar melhor nesse SPU aqui em Mega, tá? Vai dar uma performance melhorzinha aí. Só que aqui pro Demon's Souls, ele costuma bugar bastante no Mega. Então vocês vão ter que ir testando aí no de vocês, pra ver qual que fica melhor. Aqui eu vou deixar em Safe mesmo. Além do mais, o Demon's Souls é um jogo bem leve. Ele já tá até em categoria Playable aí, né? Então, acho que é um PC mediano, roda ele tranquilo, tá? Eu vou deixar ele em Safe mesmo. Mas caso o seu rode em Mega, pode deixar em Mega, que vai dar uma performance melhor aí, beleza? Aqui em Preferred SPU Threads, eu deixo em Automático mesmo, mas você pode testar aí na sua casa, qual que fica melhor. Eu não costumo mexer, porque pra mim não dá diferença nenhuma fazer isso. Então eu deixo aqui no Automático. Então essa aqui foi a abinha de CPU. Vamos lá pra GPU agora. Bom, renderizador aqui, é a nossa API gráfica que a gente vai utilizar. Eu utilizo sempre o Vulkan, tá? Galera, não utilize em OpenGL, que fica muito lento. Veja se a sua placa de vídeo suporta a Vulkan, e veja também se seus drivers estão atualizados. Talvez a sua placa de vídeo suporta até o Vulkan, só que aqui ela não vai aparecer, porque você tá com um driver de vídeo muito antigo, igual o seu Windows tá desatualizado, entre outras coisas aí. Então sempre mantenha os seus drivers atuais aí, e tenha sempre em mente de colocar em Vulkan, que o desempenho vai melhorar bastante, ao invés de OpenGL, tá? Então, beleza. Aqui a nossa placa de vídeo, vai aparecer o nome aqui, né? Aspect Rate, eu não mexo em nada. Aqui é no Isotropic Filter, você pode estar colocando aí, 8x, 16x, mas eu deixo mesmo no automático. Frame Rate Limit, eu costumo travar a 60, opa, beleza. Aqui em Anti-Aliens, eu costumo deixar desligado, desativado, né? Aqui é a escala de resolução, galera. Aqui em The Full Resolution, vai ser sempre essa resolução aqui, que é a recomendada. Agora, pra gente fazer um upscale em cima dela, né? Ah Luiz, eu quero jogar em Full HD, 4K, não sei quantos K aí, né? Então, é aqui nessa setinha de Resolution Scale, você vai passando pra frente aqui, você vai vendo que vai mudando a resolução, tá? 1080p, 2.5K, 4K, vai até o que você quiser aqui, vai até o que sua placa de vídeo suportar, tá? Eu costumo particularmente aqui na 970, jogar em Full HD, ou até mesmo 1440p, tá? Então, depende da sua placa de vídeo, depende do que você quer jogar aí de resolução. Aqui em Resolution Scale, eu deixo um por um mesmo, alguns jogos necessitam isso, principalmente os jogos que usam MLA Path, né? MLA Path, God of War 3 usa, God of War Ascension usa, são os patchzinhos que eu vou mostrar pra vocês, depois o Demon's Souls também possui esses patches aí. Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, aqui em Shader Mode, é o compilador de Shader Cache, ou a forma que você vai compilar o seu shader, tá? Eu particularmente costumo deixar no padrão mesmo, que é o melhor pra mim, que é o método Async, né? É o método que você vai passando as fases, vai olhando pra frente aí, vai compilando, vai reformando o gráfico na sua frente, né? E o jogo não vai dando aquelas travadas bruscas que dá atualmente com aqueles outros métodos de Shader Cache. Então, pra mim, o método Async é melhor, tá? Aqui em configurações adicionais, também temos algumas opções importantes, principalmente essa daqui, o Right Color Buffer. Alguns jogos são obrigatórios você habilitar essa opção, principalmente aqui no Demon's Souls, tá? É claro que o Demon's Souls tem um patchzinho, você não precisa dela, mas eu vou explicar sem o patch, por exemplo. O Demon's Souls, se você não habilitar essa opção aqui, a tela do jogo simplesmente fica preta, tá? E em alguns jogos o Bloom fica muito estourado, o brilho fica muito estourado, então, recomendo deixar sempre ligada a opção de Right Color Buffer. Só que é o seguinte, essa opção aqui, ela perde FPS, faz você perder FPS. Então, você vai testar aí, no seu jogo, certo? Se você tá jogando desativado, o seu jogo tá legal, tá com o brilho certinho, o gráfico tá ok, então pode deixar desligado, tranquilamente. Agora, se começar a bugar muito, o brilho estourado, o jogo fica uma tela preta, então, sempre ative essa opção de Right Color Buffer aqui, certo? Bom, segunda opção, Strict Hand Remote. Essa opção aqui faz com que o jogo rode em modo software, vamos dizer assim. Ele rode na resolução nativa do PlayStation 3, né? Isso aqui também faz evitar muitos glitches gráficos, tá, galera? Só que vai ser a resolução padrão do PS3 aí, né? Dependendo do jogo, certo? Aqui tem a opção de V-Sync, pra não dar muito Terry na tela. E essas outras opções aqui, eu particularmente não mexo em nada. Essa aqui é a nossa abinha de GPU, tá? Aqui em áudio, não mexo em nada também. Isso aqui também não mexe em nada. Sistema, também não mexe em nada. Aqui em Network, tem como você jogar o Demon's Souls online, tá? Só pra avisar, mas eu tenho um vídeo específico, um vídeo separado, onde eu ensino a vocês como jogar online nesse emulador também. Vou deixar um cardzinho aí passando, beleza? Aqui em advência de outras coisas importantes que a gente pode ver aqui, certo? Bom, primeiramente, galera, o Demon's Souls, ele é um jogo leve, mas pode ser que no seu PC crache demais. Então, pra que serve esse Driver Wake Up Delay? Tá vendo aqui que a gente pode alterar os valores? Nunca passe de 800, é o que eu não recomendo pra vocês. Passando de 800, ele começa a perder muito desempenho. Esse Driver Wake Up Delay serve mais pra aumentar o tempo do driver da placa de vídeo de crachar, certo? Eu costumo deixar o meu entre 200 até 400, mais ou menos, mas você pode testar na sua casa o que fica melhor pra você. Se o jogo estiver crachando muito, vai aumentando. Aumenta de 50 e 50 aí, até ficar um jogo estável, na verdade, sem muitos craches, né? Então, esse aqui, pra que serve o Driver Wake Up Delay? É pra isso, tá? V-Blank Frequency. Isso daqui é para destravar o frame rate, tá? Se o jogo é travado a 30 FPS, você vai fazer o seguinte, vai colocar em 120 Hz e ele vai destravar o frame rate, certo? Isso aqui funciona pra alguns jogos bem, pra outros não. alguns jogos ficam muito rápidos e esses jogos que ficam muito rápidos precisa de um patch específico, tá? Eu vou falar mais dos patches pra vocês também, tá? Então, se o seu jogo é travado a 30, você pode estar testando aqui, deixando em 120 Hz, que ele vai destravar os 30 frames, mas tem que ver se não vai ficar um jogo muito rápido também. Então, é só uma dica que eu dou pra vocês. Clock Scale não mexe em nada e o resto das opções eu particularmente não mexo em absolutamente nada, ok? Aqui em Emulator tem algumas opçõezinhas aqui que você pode estar mexendo, né? Pra quem não gosta que fica aparecendo aquela mensagem de Compiling Shaders é só tirar essas caixinhas aqui, mostrar os pop-ups de troféus, né? Quando você... Troféus, né? Não troféus, né? Quando você ganha um troféu ele aparece no cantinho da tela se você quiser tirar você pode fazer isso automaticamente iniciar os jogos depois do boot entre outras opções aqui, tá? Iniciar o jogo em Full Screen Mode entre outras você pode mexer à vontade aqui e pra quem quiser que mostre o FPS também é só habilitar aqui o Enable Performance Overlay e você pode colocar a posição de onde você quer esse overlay, né? Topa direita topa esquerda o nível de detalhes o quanto você quer que aparece você quer que aparece porcentagem você quer que aparece só o FPS então vai de você aí fazer isso, tá? beleza aqui as configurações padrões, né? que eu utilizo em quase todos os jogos é praticamente a mesma configuração e eu após eu fazer tudo isso, galera eu vou dar um aplicar aqui certo? apliquei posso salvar eu poderia agora até iniciar o meu Demon Soul só que agora eu vou configurar os controles, tá? eu vou vir aqui em Pads e galera é o seguinte tem como jogar isso aqui no teclado tem como jogar no mouse também só que é horrível no mouse é horrível tá? é horrível demais da conta é muito impreciso eu não recomendo ninguém que joga em emulador jogar em teclado e mouse cara não sei se como que alguém faz isso, né? mas tudo bem mas tem como você utilizar é só você clicar em keyboard aqui alterando da forma que você quer as teclas aqui e tudo mais, né? mas o meu é um controle de Xbox One funciona também em DualShock alguns jogos de alguns jogos aqui do Playstation 3 precisam de sensor de movimento então o DualShock 3 que é o próprio controle do Play 3 e o DualShock 4 que é o controle de Playstation 4 já funciona o sensor de movimento perfeitamente só pra quem quiser saber aí como eu uso um controle de Xbox One ou se você usa um de Xbox 360 é só clicar aqui em X Input e o controle vai estar totalmente configurado já com as teclas você não precisa fazer mais nada, cara eu não sei como é que funciona em controle genérico até, tá? eu não tenho um aqui pra testar mas quem souber depois posta nos comentários aí mas aqui no controle de Xbox 360 ou Xbox One cara, é só você clicar aqui que ele já configura certinho pra você não precisa fazer mais nada, tá? é muito bom isso depois é só dar um save aqui e boa, tá? agora, galera eu vou explicar pra vocês a questão dos packs, tá? como eu disse pra vocês esses pads eles melhoram em alguns jogos dá um desempenho a mais tem uma performance a mais então eu vou vir aqui em Manager Game Pets você tá vendo que tem uma lista enorme de jogos que a gente nem tem aqui no emulador ainda pra você aparecer a lista só de jogos que você tem instalado aqui no emulador você vai marcar essa caixinha aqui marcou essa caixinha vai aparecer os jogos na verdade esses pads aqui são específicos pra cada jogo não são todos que tem por exemplo Rat and Clank não tem pads nenhum pra ele entendeu? então ele não aparece na lista somente o Demon's Souls e você clicando aqui no Demon's Souls ele vai aparecer a versão você confere a versão do seu game BLUS aqui 3443 3443 então é a versão certinha e update 1.0 1.0 tranquilinho também temos algumas opções aqui de aspect rate pra quem tem monitor ultra wide etc tem essa outra opçãozinha aqui que é o Disable Dynamic Exposure tá? você habilitando ela você ganha 20% de performance a mais só que o jogo ele fica um pouco escuro tá? então tem alguns né alguns efeitos colaterais de habilitar alguns pads não são todos os jogos mas alguns tem sim e ele até tem uma descrição aqui do lado tá vendo? tem uma descrição do lado direito aí pra vocês conferirem também tem esse outro patchzinho de skip intro videos que é aqueles logos das marcas né dos criadores né você marcando essa caixinha aqui é ele vai pular esses logos direto pro menu né que é bem bem mais fácil bem mais rápido também né e tem esse outro patch de unlock FPS isso aqui faz com que você destrave o frame rate do jogo além de 60 frames tá? se você utilizar o V-Blank lá você tem que colocar em 120 Hz ele vai destravar só que ele vai até 60 com esse patchzinho aqui de unlock FPS você pode jogar até aonde o seu computador aguentar a sua placa de vídeo seu processador aguentar e você pode ir aumentando o V-Blank Frequency lá também tá? então esses são os patchzinhos de exemplo né que tem aqui no Demon's Souls outros jogos também pode ter mas pra quem quiser marcar aí fique à vontade eu não costumo deixar o Disable Dynamic Exposure porque ele fica um pouco escuro o jogo só que você ganha um pouco mais de performance tem isso porém mas qualquer coisa é só você aumentar o brilho do jogo e etc tá? então eu deixo só esses patchzinhos aqui agora a gente vai abrir o nosso nosso game aqui né eu costumo sempre abrir ele aqui ó clicando com o botão direito e clicar aqui na primeira mensagem bootar com configuração customizável vamos dar um boot aqui ele vai começar a carregar os PPUs eu vou deixar carregar e já volto com vocês aqui bom galera acabou de compilar aqui os PPUs provavelmente o jogo vai abrir agora certo? o game já abriu aí agora vai começar a compilação de shader cache tudo mais né você tá vendo que o overlay ali de 60 fps já apareceu na tela eu vou dar um okzinho aqui e o nosso jogo abriu tranquilamente tá? aí você tá vendo com aquele patch lá o jogo vai direto pro menu ó nem aparece os logos né e tudo mais dá um pressionar start não tem um save nenhum aqui vou dar um ok de novo aqui já pede pra escolher o nosso personagem e tudo mais as configurações e tudo que a gente tem que fazer aqui quando a gente inicia o jogo pela primeira vez mas aqui é só um exemplozinho pra vocês aí tá? então funciona bem funciona muito bem mesmo tá? vocês podem tá pausando aqui a emulação também e dando um stop certo? então praticamente isso aqui é a configuração que a gente faz aqui no emulador galera eu acho que eu não pulei nada praticamente eu acho que eu já falei tudo com vocês aqui a outra coisa também tem updates né aqui disponíveis tá vendo? update available a gente pode fazer atualização do nosso emulador cada dia que vocês cada dia que se passar aí vai ter builds novas aqui do emulador vocês podem estar atualizando elas eu sempre atualizo tá? só clicar aqui em download e update ele vai mostrar aqui ó versão 11.265 que é a nossa vai pra 11.272 então eu sempre costumo atualizar as builds né? pra não ter nenhum problema pra ter o máximo de compatibilidade aí possível e ele vai pedir pra reiniciar depois é só clicar em ok tá bom guys? bom galera eu acho que é praticamente isso o vídeo ficou bem grande tá? mas era necessário ficar grande pra eu mostrar praticamente tudo que eu utilizo aqui né? são configurações bem padrões depois eu vou fazer um vídeo tutorial específico pra builds customizadas tá? eu acho que vocês tem bastante dúvida em como usar uma custom build a custom build ela é a mesma coisa dessa aqui que eu tô fazendo é só vocês fazerem o mesmo processo desse vídeo aqui com a custom build vai ser um outro emulador vai ser uma versão diferente só que é o mesmo procedimento né? você vai instalar firmware você vai localizar o jogo você vai fazer todo o procedimento configurar controle usar os pets então você pode fazer isso tranquilamente numa custom build mas eu creio que eu vou ter que fazer um tutorial também específico delas aí certo? então eu acho que é isso o tutorial se vocês tiveram alguma dúvida posta aí nos comentários que eu tento ajudar vocês aí certo? eu espero também que vocês tenham gostado aqui do vídeo faz tempo que eu queria trazer esse vídeo tutorial atualizado devido as novas builds as novas atualizações mas agora estou trazendo espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida ou se alguém quiser comentar alguma coisa posta nos comentários que eu vou tentar ajudar e também participa lá do canal do Discord lá o pessoal ajuda bastante lá tem um pessoal bem legal um pessoal bem legal que ajuda vocês aí também então participa lá no Discord que a maioria das dúvidas são tiradas por lá também então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço a todos vocês deixa o like é muito importante ajuda demais esses vídeos grandes dá um trabalhinho de fazer então o like seu ajuda bastante se você é novo se inscreve também no canal ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nenhuma live que eu trago sempre aqui para vocês e também queria agradecer aos membros aqui do canal aos apoiadores que contribuem financeiramente com o meu tipo de conteúdo aqui no YouTube agradeço demais a vocês e convido a todos também a participar dessa membresia aí clicando no botãozinho seja membro ou pelos links na descrição então é isso um grande abraço a todos vocês valeu falou fui a todos vocês Obrigado.